O secretário-geral do Partido Fretilín, Atokestão, a fim participa do seminário Conabá Reflexão Tínan Lima Nulo, existência do Partido Fretilín Nian Neberalau e a Salão Cooperativa Bairro PT, quarta semana. Alcatiria Teten, seu primeiro-ministro, tem que reconhecer a sala. Tama Durante, membro-governo, Balun, lei e a capacidade, ato resolve o problema, se ele arreglar, lhe olheu saúde e não educação. Quando o governo, o primeiro-ministro, começa, é uma outra sala, nem tem uma sala, então, nem a sala voltou. Nava ali, nem a senhora até ele sai primeiro-ministro. Nós não sabemos o primeiro-ministro, nem o ministro, nem o secretário, nem a sala rodou menos, nem a rodinha do ministro social. Saúde, educação. Mas daí você não podia começar a forçar lá, não. E não sai se era o comitê revisando o nosso aberto. Saúde e educação. Na baseira, o problema é a educação e a guia, primeiro a andar e latera, sei lá o que acontece. O problema é que não tinha que ter. Mas quando o mundo vai passar lá, isso é o que acontece. É uma coisa que eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, não sei lá, não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, mas eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá. a família Cira, a forma de comer. Da parte do corpo senta uma indusina, baseada para que consome nitrobatia, oxigênio que precisa de morris, e torneu. Se disse morris, é oxigênio para mim, latão, liberdade. Não é como indusina. Mas não há morris como indusina, quando rodona, e matou. Não é o que acontece aqui agora. Da Daunay, o governo da Cira completa na Tinian e derrubá-lo, mas bem problema, falta em morris, no pessoal de saúde e centro, no posto de saúde de Cira, continua sem preocupação pública, incluindo mais problema menos professor e a escola Cira e a território nacional. Lamberto da Silva, Jacinto Fouca, GmN.